Olá! Para fazer a área externa da sua casa um local confortável e inspirador, é possível apostar em ideias simples e criativas, acessíveis e originais. Confira! As pedras no jardim são uma das queridinhas na decoração. Veja esse desenho de espiral, feito somente com pedras e um canteirinho de flores. E aqui temos uma ideia mais temática. Temos um espantalho e um balanço. Você vai precisar apenas de roupas velhas, pedaços de pano para fazer a cabeça do boneco, um cachepô para realçar a decoração com flores. Aqui também é bem simples a ideia. Você vai reutilizar uma bicicleta antiga, alguns vasos de flores e enfeitar conforme a sua criatividade. Olha que fofa essa ideia! Aqui foi utilizado um regador antigo, sendo este de alumínio, mas você também pode usar de outro material. Pode usar luzinhas, pisca-pisca ou luzinha de LED, para dar esse efeito da água caindo sobre as flores. Aqui as bacias foram pintadas com tinta spray em formas de cogumelo. Essa ideia ficou um show! Olha esse pônei feito de vasos de plantas. Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de criatividade e um pouco mais de habilidade com artesanato, pois vai precisar colar os vasos uns nos outros, podendo utilizar cola instantânea ou cola quente. Mas é bem simples de ser feito. Aqui a decoração remete a uma fogueira, reutilizando uma chaleira antiga, pedaços de tijolos, barrinhas de ferros. E uma sugestão para as flores, você pode usar a calanchoe, que é uma planta que você vai encontrar em várias cores. Aqui as telhas velhas se transformaram em uma linda floreira para o jardim. Ficou incrível! Olha esse caminho para o jardim. Reutilizando tijolos e pedras, as quais você pode fazer um desenho de uma flor, como este caso, ou qualquer outro desenho, e pintá-las. Muito legal! Olha só essa ideia bem simples. Você pode fazer um canteiro com pedras ou tijolos ao redor do tronco de uma árvore. A ideia para esses vasos empilhados é bem simples. Você vai precisar de uma barra de ferro fincada ao chão. Aproveitando os furinhos, você pode colocá-los nessas posições, intercalando os vasinhos. E por último, temos um ansinho, aquele instrumento utilizado para preparar o solo, que foi transformado em um suporte para os vasos de plantas, que por sua vez também são utensílios de cozinhas reciclados. E aí, gostou dessas ideias? Então, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!